Mãe 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 Jornado Oi, mamãe, nova, especial, mamãe, vai te amando Eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita, amor, amor da minha vida, amor, minha melhor, amor, amor Você é mais que vencedor, nós somos mais que vencedor, com isso vamos vencer, né? Amém, você esquece, amém, continua Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveite pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, enquanto Deus amar, me deixarei te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, 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 meu dedinho e esse refrão da sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, 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 meu dedinho e esse refrão da sua alma Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que um Se eu pudesse falar com sua alma é um Eu perdi a sua alma, eu diria, fique calma E eu perdi a sua alma, eu diria, fique calma